E é a festa rubro-negra! 4x1 Eu acho que isso não foi mais porque o Flamengo meio que tirou o pé no tempo, né? Aí deu a impressão que o Vasco melhorou, mas pode ser os dois, né? O Vasco melhorou um pouquinho, que tinha que melhorar mesmo, porque senão ia tomar uma goleada histórica aí, né? 4x0 já era uma goleada muito boa, já vira história, né? Num clássico como este. E, cara, e aí o Flamengo, né? Meio que deixou o Vasco jogar no segundo tempo, né? Pelo menos até fazer o golzinho do pênalti ali. Eu confesso que o golzinho do pênalti eu perdi a construção do pênalti como foi, porque eu fui buscar um negócio que eu tinha comprado aqui, né? Chamei aqui uma entrega, saí correndo, voltei e estava saindo o gol do Jair aí, do Vasco. Mas o Vasco no começo ele pressionou bastante o Flamengo. Eu até achei que, cara, vai dar ruim esse negócio, hein? Porque no primeiro tempo o Vasco foi pra cima do Flamengo, né? Começou o jogo pra cima do Flamengo. E aí tomou dois gols seguidos, rapaz. Um golaço do Pulgar e depois um gol do Gerson. Que golaço do Gerson de cabeça, hein? Que lançamento do Arrascaeta também na cabeça do Gerson, né, cara? Que categoria, rapaz? Eu sou fã aqui do futebol do Arrascaeta, velho. Que que é isso, né? E o tanto é que ele saiu no segundo tempo ali junto com a Ayrton Lucas. Eu achei, pô, o Sampaolo acho que ou quer poupar ou já desistiu do jogo, né? Acho que não tem mais nada a perder, né? Ou mais nada a ganhar, né? Tira aí, troca, dá rodagem, descansa o cara. O cara tem um histórico aí meio forte de lesões. E de repente preserva ele mais um pouco, né? Porque joga muito, né? O cara jogando em forma como ele tava aí jogando. E jogando o que ele jogou, cara, é muito bom demais. Arrascaeta que eu falo é 50% do time do Flamengo, rapaz. É bom demais. E o Everton Cebolinha que entrou, acho que no lugar dele no segundo tempo, me perde um gol daquele, rapaz. Ele podia ter tocado a bola, cara. Ele pegou um contra-ataque daquele pra ficar bonito, né? Ia ser 5x1 nos Vascos, cara. Meu Deus. E eu vou te falar, hoje tem um colega meu que é... Eu tenho vários colegas, meu chefe, meu chefe novo agora, né? É vascaíno. Tem um colega meu que é pai comigo ali. É vascaíno. Aí eu perguntei pra ele. Eu falei, cara, eu acho que vai ser um 2x0 pro Flamengo. Eu não achei que ia ser goleada, não. Ele é... Vasco vai tomar um saco. Porque ele é carioca também, tá? O Vasco vai tomar um saco. Vai ser uma sacola de gol. Eu falei, nossa, que pessimismo. Eu falei, não, eu acho que não. Meu Deus. Aí começou a sair os gols ali. Um, dois. Aí no final do primeiro tempo saiu três, quatro, né? Porque foram dois gols seguidos. Duas vezes, né? Foi muito interessante. Porque foi o primeiro gol do Pulga e depois do Gerson. Tipo, quatro minutos depois. Dois minutos depois. E aí no final do primeiro tempo, o gol do Ayrton Lucas. Dois que ele fez. Foi os 42 e os 47. Foi assim, ó. Duas sapatadas, né? Um, dois. Três, quatro. Acabou o jogo. Que louco, velho. Então, o Flamengo hoje, realmente, jogando bem acima do Vasco. Pelo menos em qualidade, né? O Vasco até tentou ser intenso. Não se entregou. Foi valente até o jogo inteiro. Principalmente no segundo tempo, né? Podia ter o risco aí de tomar uma goleada. Mas aí o Flamengo, acho que meio que segurou um pouco. Pra ter a questão de física mesmo, né? Você sabe que tem mais jogos. Tem Libertadores. Tem Copa do Brasil. Então, tem que, né? Tem que dosar. Não adianta querer dar uma de herói aí. Fazer oito num jogo. Aí depois no outro jogo perde, né, cara? Aí é complicado, né? Então, pra você ver se a estatística do jogo ao Vasco da Gama ainda chutou 13 vezes. Finalizou 13 no gol do Flamengo. E o Flamengo finalizou 10. E cada um fez 5 chutes no gol, né? A diferença é que o Flamengo fez 4 gols. E o Vasco chutou 5 a ele, mas não acertou. Não deu tanto trabalho assim pro Matheus Cunha. Mas o que me chamou atenção, eu não sei se vocês perceberam isso mesmo. As jogadas aéreas, o Vasco ganhava quase todas. Mas não tinha qualidade também, né? Porque se tivesse qualidade, tinha feito gol. Mas era muito interessante. Os caras conseguiam ganhar as jogadas aéreas ali. E aí, como tava muito disputado, não teve qualidade e não conseguiu concluir em gol. Mas chamou atenção. Chamou atenção. E eu não sei se é o Vasco que é muito bem treinado nisso. Como diz o pessoal aí da transmissão, né? Do Esporte V, do Premier. Diz que, ah, o Vasco é muito forte em bola aérea. Realmente. Só que hoje ele não conseguiu concluir em gol. E que o Flamengo teve muito treinamento ali, talvez, com o Sampaoli. Sabendo dessa jogada aérea do Vasco. E aí, eles pegaram e meio que atrapalharam. Porque jogada aérea é foda. Mas você tem que atrapalhar o cara, né? Não adianta. Dificilmente você... Quando a bola vem mais certa pro cara, o cara tá... Ele tem a vantagem da bola vir na cabeça dele. Porque nem sempre isso acontece, né? Você tem que atrapalhar. Daí no corpo, segurar. Sei lá, né? Tem que fazer o jeito aí de atrapalhar. Não fazendo falta que pode dar um pênalti também, né? Mas o Flamengo fez muito bem isso hoje na defesa. Mas me chamou a atenção que os caras... Realmente o Vasco tem uma pegada de bola aérea ali muito boa, né, cara? Só que hoje não deu certo, né? Não deu muito certo. A posse de bola, 44% do Vasco com 56% do Flamengo. O Flamengo realmente... Se você contar só o primeiro tempo, acho que daria muito mais pro Flamengo, né, cara? Apesar do começo do Vasco ali ser mais ou menos, né? Como conseguiu tentando sufocar o Flamengo, mas não conseguiu, não aguentou. Que já tomou o gol do Puga, depois já tomou o do Gerson, né? E perdeu toda a estribeira. Ficou todo desnorteado o Vasco no primeiro tempo. O Flamengo realmente muito competente, né? Vocês veem aqui, ó. Passes 413 do Vasco e 537 do Flamengo. Com 81% de precisão do Vasco e 85% do Flamengo. Faltas 13 Vasco e 18 Flamengo. Dois cartões amarelos pro Vasco. Impedimentos 2 pro Vasco. Nenhum pro Flamengo. Escanteio 4 pro Vasco. E, curiosamente, nenhum escanteio pro Flamengo hoje. É verdade, né? Nenhum escanteio pro Flamengo hoje. Que coisa interessante, né? Resumindo aí, né? Minha visão. Eu já falo, não sou especialista em futebol, né? Que eu gosto, sou torcedor, né? Sou torcedor especialista. Não um especialista em tática. Mas eu vi o Vasco no começo do jogo com vontade, né? Foi pra cima do Flamengo. Tentou se colocar o Flamengo. Só que aí tomou o gol. E aí perdeu todo... Como é que é? O planejamento ali. Eu acho que estavam pensando como seria o jogo, né? E aí o Flamengo passou a dominar o jogo. Dominou. Desnorteou o Vasco. No segundo tempo, o Vasco voltou com vontade, com ímpeto. Até fazer o gol, né? Com 16 minutos, se não me engano. Depois que fez o gol de pênalti, morreu de novo. Já aí o Flamengo já reequilibrou a partida. E ficou até mais ou menos equilibrado. O Vasco tentando ir pra cima do Flamengo. O Flamengo aí acertaram alguns contra-ataques. Só que não se transformou em gol aí. Então ficou nesse placar 4x1 pro Flamengo. E aí, o que eu digo, né? Se apertasse mesmo o Flamengo, eu acho que faria uns 6x7. Tranquilo. Mas o Flamengo resolveu dosar a partida, né? O importante era os 3 pontos. Estava com uma vantagem muito boa no segundo tempo. E tem a questão que eu falo sempre, que dá questão física, como eu já falei também. E os caras têm que dosar, porque tem mais campeonato pra jogar. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Então tem que segurar a onda aí. Não adianta ser herói hoje. E depois virar bandido, né? E assim, a classificação, o Flamengo foi pra 5º lugar com 16 pontos. Lembrando que o Botafogo ainda continua em 1º com 21. Aí tem Palmeiras, 19. Atlético Mineiro e Grêmio com 16. E aí vem o Flamengo com 16 pontos. Com 15 pontos. É, 16 pontos, né? Flamengo e Grêmio e Atlético Mineiro tem 17. E o finalzinho lá, o Vasco, né, rapaz? 6 pontos. Tá com 19. Só que assim, cara. 8 pontos, já o Corinthians tá no 16. Já tá fora da zona, né? São 2 pontinhos. Então o Vasco, tipo assim, dá pra recuperar ainda. Bem, ainda tá pra recuperar. Estamos aí na 9ª rodada, né? Vamos passar pra 10ª agora. Então o Vasco ainda dá pra recuperar, né? É só encaixar que é um bom time o Vasco. Eu acho que o time do Vasco é um bom time. Tá no mau momento. Talvez vai sobrar um pouco aí pro técnico do Vasco. A galera já tá falando. Porque realmente tem um elenco bom. Bons jogadores. Que não é pra tá aí em último lugar. Ele não. Em penúltimo, né? É pra tá no mínimo ali entre o 5º e o 10º lugar da tabela. Na minha visão, tá? Pelo jogador que eu vejo do Vasco ali. Mas vamos aguardar, né? Que a praça brasileira é longa. Ainda estamos aí na 9ª rodada, né? Pra ter um quarto no campeonato. Tem bastante jogo aí pra fazer ainda. E com certeza eu não acredito que o Vasco vai rebaixar. Não acredito que o Vasco vai rebaixar. Na boa. Acho que tem time pior que o Vasco aí jogando, tá? E o Flamengo hoje, né? Fez o que fez, né? Fez o que precisava fazer. Arrasador venceu. Venceu bem. Venceu jogando bola. Venceu dominando adversário. Venceu da maneira que os flamenguistas gostam, né? E de goleada ainda, né? Isso que é interessante. E que preocupa já aí nós parmeirense. Preocupa os atleticanos, os curitianos. É, se o Flamengo, cara, se encaixar esse elenco aí, nós estamos ferrados, velho. Nós estamos ferrados. É, não é assim não. Porque o Flamengo, a gente já sabe. Todo mundo sabe que tem o elenco mais caro da América do Sul, né? Fora da Europa também. A gente sabe que tem os jogadores, os melhores jogadores que o elenco é bem melhor. É o melhor elenco do Brasil e da América do Sul, né? A gente sabe disso. Só que não estava encaixado. E agora o técnico Sampaoli conseguindo dominar esse time, conseguindo encaixar esse time. E olha que detalhe, né? Jogou hoje sem Everton Ribeiro e sem Gabigol, né? Conseguindo fazer isso, aproveitando bem o elenco. Olha o que está acontecendo. Ayrton Lucas jogando bola pra caramba, velho. Ayrton Lucas fez dois hoje. Não se esqueçam disso, né? E está na seleção. Jogou muito ayrton Lucas hoje, cara. O Pulgar, que fez gol também, está jogando bola. Hoje é titular do Flamengo, cara. E até esse tempo atrás ninguém falava nada dele. O pessoal não estava acreditando muito. E o Gerson hoje, dominando meio campo. Defendendo, atacando, armando jogada também, né? Cara, o Gerson já está, tipo, começando a voltar a ser o Gerson que a gente é acostumado a ver antigamente, cara. Então o Flamengo está realmente bem encaixado. Está bem encaixado. Sampaoli achou o jeito do time aí, né? Conseguiu trazer os caras pra junto dele. Porque é isso que era difícil no Flamengo. Trazer os caras pra junto. E agora começa a se complicar, né? E lembrando, no ano passado, o Flamengo começou mal o brasileiro também. Só que quando acordou, demorou demais. Quando acordou, saiu o Paulo Souza, né? Saiu o Paulo Souza, demorou. E aí o Flamengo ainda foi campeão do Libertadores na Copa do Brasil, né? Só não foi campeão brasileiro porque demorou pra acordar. E hoje não. Hoje já está em quinto. Olha só a diferença. E há cinco pontos apenas no primeiro lugar. Então o Flamengo tem tudo ainda, inclusive pra ganhar um brasileirão e pra chegar em primeiro lugar, né? Eu espero que o meu Palmeiras não deixe. Que o meu Palmeiras continue vencendo. Porque vai ser foda se o Flamengo encaixar, velho. E vai ser difícil segurar esse Flamengo aí. Então parabéns aí pro Flamengo. Vitória gigante, né? Porque toda vitória em clássico é gigante. E como foi hoje, foi maravilhosa a vitória. Um jogo gato também. Jogo gostoso de assistir. Dinâmico. Flamengo marcando. Flamengo atacando. Vasco também marcando, atacando. Sendo corajoso o Vasco. Eu achei que o Vasco encarou o Flamengo de igual pra igual. Só que não é um time igual pra igual, né? O Vasco ainda precisa melhorar em muitas coisas pra encarar de frente um Flamengo bem montado e bem dirigido como tá hoje. Se fosse um Flamengo ruim ali no Vitor Pereira, beleza. Poderia dar meio pau a pau. Poderia até vencer o jogo o Vasco. Mas não é, né? É o Sampaoli. Eu acho que ele conseguiu encaixar esse Flamengo aí e trazer junto pra ele o time e a torcida também. Porque eu percebo que a torcida gosta bem do Sampaoli. E a torcida tá cansada de ficar trocando de técnico. É isso que é verdade. Ela quer que dê certo. A torcida tá torcendo, tá a favor do Flamengo e a favor do Sampaoli porque ela não quer mais ficar trocando de técnico. Porque foi o grande pecado do Flamengo nos últimos anos. Mesmo o Flamengo ganhando bastante coisa, né? Rivalizando com o Palmeiras ali, o pau a pau ali nos títulos. Mesmo o Flamengo ganhando bastante. Imagina se tivesse só um técnico comandando o time todo esse tempo. Ha! Ganharia quase tudo. Ou se não ganhasse tudo. É isso que é o negócio, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu até esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Não deixem de se inscrever. Mais da metade das pessoas não são inscritas no canal. As que veem o vídeo não são inscritas no canal. Então se inscrevam pra gente fazer o canal crescer. Muito obrigado a todos que estão junto aí. E depois a gente volta com mais vídeo aí. Dá o like, comenta, compartilha. Peça pra quem você compartilhar também se inscrever. Que é importante dar o like, comentar e compartilhar. E vamos que vamos. Valeu? Obrigado. Até mais.